O que aconteceu nessa corrida é que muitas vezes nós passamos interesses na frente dos objetivos. O objetivo final é o baixo carbono. O objetivo final é o controle das emissões de gás de efeito estufa para evitar o aquecimento global. Ponto. O resto, se isso vai ser feito com veículo elétrico, com biocombustível, com hidrogênio, interesses comerciais que deveriam ser interesses a serem combinados por um bem maior. Eu acho que esse é o movimento que o Brasil tem hoje possibilidade de fazer, porque a gente conta com vários tipos de fontes diferentes. Alguns países fizeram uma opção pelos veículos elétricos até porque não tinha outra opção. Nós temos. Então, nada melhor do que usar essas opções. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos falar sobre veículos elétricos, transição energética no setor automotivo e temas relacionados. Esse é um tema que eu considero futurista, mas não é futurista. Na verdade, ele é bem real, bem prático. Às vezes que eu vou lá para os Estados Unidos, eu fico vendo aqueles carros da Tesla andando e o carro não faz barulho nenhum. Bom, carro híbrido elétrico e combustível já existe há muito tempo, mas os carros totalmente elétricos, especialmente os Tesla, são impressionantes. Então, eu sempre tenho uma sensação de estar vivendo numa espécie daquele futuro dos Jetsons e tal. Mas tem muita hype nisso também. Então, a gente precisa, obviamente, discutir de maneira mais aprofundada com quem entende do tema. Não é cair a hype de que agora a poluição no planeta Terra vai acabar no mundo com os carros elétricos, até porque as baterias que eles usam são horríveis, né? Tem uma grande discussão do que fazer com as baterias. Mas para falar sobre isso, a gente recebe aqui dois grandes conhecedores do tema, que são a Flávia Consoni e o Ricardo Abreu. E eles, sim, poderão nos dizer se a gente vai estar vivendo uma hype, o que tem de concreto aí, de melhoras, enfim. Então, é um prazer, é uma honra, uma alegria poder receber esses dois grandes conhecedores do tema aqui. Eu pediria para a Flávia falar um pouquinho dela, da trajetória, do que ela tem aprontado, e para o Ricardo também, depois a gente mergulha aqui na discussão disso. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite, né? É um prazer de estar aqui com você. Ricardo Abreu, né? Que eu admiro muito aqui o trabalho. Eu acho que vai ser uma conversa, esperamos, né? Uma conversa bastante rica, bastante produtiva, né? Bem, o que eu tenho feito, né? Eu sou professora na Unicamp, junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica, já desde 2013, que fica no Instituto de Geosciências. Trabalho com a indústria automotiva já há mais de 20 anos, e quando eu fui para a Unicamp, eu prestei um concurso que dialogava muito com o tema de sustentabilidade. Aí, o que eu fiz foi olhar para a indústria automobilística, né? E ver quais os caminhos, né? Em que ela estava transitando para essa transição de mais baixa emissão. E foi aí que eu me deparei com a mobilidade elétrica. Já desde 2013, tem o grupo de pesquisa que é o LEVE, o Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico. Hoje nós temos aí cerca de 20 pesquisadores. Então, acho que muita das coisas que a gente vai conversar aqui é uma troca, né? Com esses pesquisadores. Temos de graduação até pós-doutorado. E ao longo desse período, a gente tem trabalhado, né? Em vários projetos de pesquisa, projetos de P&D Anel com CPFL, Promobie. A gente integra a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. E aí, para concluir a minha fala, né? Nós também, eu coordeno um curso de extensão na Unicamp sobre essa discussão. Que é a mobilidade elétrica, planejamento, políticas públicas e modelos de negócio. Já estamos indo aí para a nossa terceira turma em 2022. Então, muito obrigada aí para o convite. Hoje eu vou ter finalmente todas as minhas dúvidas sanadas sobre esse tema. Ricardo Abreu, nos conte um pouquinho do que você anda fazendo. Eu vou aproveitar para fazer perguntas também, para conseguir sanar minhas dúvidas. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com a Flávia. Bom, eu sou engenheiro mecânico, com especialização em motores de combustão interna. Trabalhei a minha vida inteira com pesquisa e desenvolvimento, desde o final dos anos 70, na época do Proalco. Depois, com um projeto bastante especial, que foi o projeto Metanol. Na época que se falava muito em etanol, nós tínhamos a possibilidade de começar a trabalhar com metanol ainda na SESP. E, depois disso, eu sempre estive envolvido com desenvolvimento. Eu fui para a Mercedes. Durante muito tempo eu fui gerente de desenvolvimento de motores da Mercedes. Desenvolvemos motores a etanol, motor a gás natural, veículos a gás natural, com outros combustíveis, óleo vegetal, etc. E aí a minha carreira foi sempre nessa atuada. Fui para a Mali, uma empresa muito ligada ao Brasil, porque ela começou junto e depois trabalhou com a Metal Leve, que é um ícone brasileiro, e a COFAP, que também é outro ícone brasileiro nesse processo de desenvolvimento de motores. Lá nós tivemos a oportunidade de montar um tech center que fica em Jundiaí. É um tech center muito importante. Hoje ela é conhecida ainda como Mali Metal Leve? Ainda é Mali Metal Leve. A empresa original, a Alemanha, é a Mali. E onde eu trabalhei, fui vice-presidente mundial de desenvolvimento de componentes de motores, também sediado na Alemanha. E depois eu me aposentei em 2019, desde esse período, já estou fazendo doutorado lá na Unicamp, e tivemos alguns contatos, Flávio e eu, até por causa disso. E mais recentemente eu estou dando consultoria na Bright Consulting, que é uma consultoria ligada ao setor automotivo, bastante ativa, e também para a Única, que é a Associação dos Fabricantes de Açúcar e Álcool. Sempre envolvido nesses assuntos e hoje, por coincidência, nós estamos praticamente no lançamento de um evento, que vai ser amanhã em Brasília, que é o movimento chamado Imobilidade Sustentável de Baixo Carbono, que vai unir os fabricantes de veículos, a Anfávia, fabricantes de combustível, eventualmente nós vamos fazer também o pessoal de veículos elétricos, a Academia, associações como a AIA, a FAE, em torno de um trabalho que a gente considera muito importante, que é unir os diversos setores da sociedade, incluindo o governo, para trabalhar de forma bastante plural nesses assuntos de mobilidade. Brincadeira é, o que importa é o baixo carbono, não importa como. Então, todas as alternativas devem ser consideradas, e nós vamos fazer todas para poder controlar o aquecimento global. Boa, fantástico, fantástico. Eu queria dizer aqui que pouca gente no Brasil tem tanto conhecimento como você dessa parte técnica, não só das grandes questões da indústria, mas das questões técnicas ligadas às mil maneiras de fazer uma motorização com N tipos de combustíveis. E a primeira pergunta que eu faria, já voltando aqui a palavra para a Flávia, mas quero também te ouvir disso, Ricardo, é o quanto que tem de hype nessa coisa, de mania, de que os veículos elétricos, de que a mobilidade elétrica, eu gostei desse termo que você usou, não conhecia, eu sou leigo no setor, eu sou um grande interessado, mas mobilidade com baixo carbono, quanto que disso é realidade mesmo, e quanto que disso ainda tem problemas no sentido ambiental do termo. Me fez lembrar a questão das baterias de lítio, o que você faz com as baterias depois, porque a gente vai ter milhares de baterias de lítio, talvez até nesse sentido o etanol seja um negócio muito mais sustentável, mas enfim, a primeira pergunta que eu faria para vocês é, vocês como conhecedores de fato do setor, qual é o diagnóstico que vocês fazem da indústria, no Brasil e no mundo, depois eu acho que valeria a pena a gente explorar especificamente o caso brasileiro, mas para já, sim, isso é uma realidade mesmo, vai resolver muitas coisas, podemos ficar otimistas, ou tem alguns pontos ali de atenção, como é que você vê isso, Flávia? Ok, então eu já começo a fazer aqui uma ponte com a expressão aqui, com o que o Ricardo Abreu falou sobre o movimento da mobilidade sustentável de baixo carbono, eu acho que é isso que está acontecendo mundo afora, nós temos aí uma discussão que é mais do que latente, o IPCC lá em 2007 já fala que a mudança climática é uma realidade... Desculpa, eu fico sendo um chato das siglas aqui, IPCC... O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é aquele grupo de cientistas que trouxe já em 2007 uma evidência científica de que o aquecimento global está acontecendo por causas antrópicas, né? E isso chama por um... Agora você piorou, agora piorou, Flávia, agora você mandou causas antrópicas... Ou seja, o que o homem está fazendo para intensificar essas emissões, né? Não tem que ter caçado, hein, Paulo? Exato, eu estou ligando, estou apertando tudo aqui, é, boa, boa, boa... E olha que eu sou professora, eu costumo ser didática aí, Paulo, mas obrigada, viu? Obrigada por me chamar a atenção, eu acho que a ideia aqui é mostrar, né, que nós temos um debate que é internacional, que é de evitar esse aquecimento global, né? Então a gente está falando aqui de uma transição energética para a baixa emissão ou para o baixo carbono, como o Ricardo falou. O setor automotivo não é o único, né, que contribui com as emissões de dióxido de carbono, mas ele tem uma contribuição importante e ele é chamado, né, tem sido chamado para dar respostas, então, a esse movimento. E uma das formas de dar respostas, né, é pensar no que vários países colocam nas suas políticas, que são zeve ou neve. O que que significa isso, zeve? Zero emission, são veículos de zero emissão ou neve, né, que são veículos com novas formas de energia. Então, em muitas, né, das políticas, eu tenho feito isso constantemente, lendo os planos de política, os países não estão falando assim, vamos botar veículos elétricos, vamos trazer veículos que contribuam com essa menor emissão. A opção pela mobilidade elétrica, ela tem aumentado, e aí a gente tem que ver as realidades dos países, né, um pouco dos seus contextos, é uma tecnologia que ela está aí, não está pronta ainda, a gente tem muitos desafios, como você mesmo falou da bateria, acho que a gente pode falar mais sobre isso, mas ela se coloca, Erick, como alternativa para uma diversidade de países. Para muitos, ela é uma alternativa única. Eu gosto sempre de falar aí da Noruega, né, a Noruega, a gente não vai ter dúvida que a mobilidade elétrica, ela vai ser ali um, que seria, né, o veículo, a bateria, hoje ela está com quase 80% do seu market share de automóveis. Isso é por conta da capacidade de geração hidrelétrica que eles têm? Exatamente, exatamente. Então, eles têm ali quase que 100% de energia renovável, muita hidrelétrica, e ainda que seja um dos maiores produtores aí de petróleo do mundo, né, mas fizeram aí... Empurra o petróleo para os outros e fica com o hidrelétrico, com o elétrico ali, né. E o interessante é que a Noruega, na verdade, são vários países, né, aí a gente tem que olhar, né, primeiro o movimento ali, né, da regulação, né, a regulação internacional, ela tem uma régua que está constantemente mais baixa, que são essa régua das emissões, né, quanto que um veículo pode emitir. E esta régua baixando tem aí pressionado, né, iniciativas de trazer respostas a isso. Como eu disse, o veículo elétrico é uma dessas alternativas, e vários países estão se comprometendo, né, e aí tu falando a perspectiva de país de política pública, com zero emissão nos transportes. Noruega, novamente, é a mais arrojada, ela fala que em 2025 ela só vai comercializar veículos elétricos. Mas outros países estão se posicionando, né, Holanda, países pequenos, né, Holanda, Suécia, 2030, né, França já fala em 2040. Mas os chineses, Flávio, os chineses avançaram muito. Por exemplo, eu tenho notícia que em Tianjin, 100% dos ônibus são os elétricos, né. Não só ônibus, eles têm 16, mais de 16 mil ônibus elétricos em Shenzhen, e a eletrificação da frota de táxi também é praticamente completa. E é interessante a gente falar da China, porque o que é a China, né, nessa corrida internacional, e aí o Ricardo Abreu vai poder falar muito sobre isso, né, a China aí, nessa corrida por motor a combustão interna, ela não teve lá muito destaque, mas na mobilidade elétrica, nas baterias, né, a gente vai falar muito dos asiáticos. O ecossistema chinês é um negócio que me impressiona, aliás, eu acho que tem dois grandes temas que eu queria falar aqui, daqui a pouco, não agora, que são o Brasil e a China, mas antes disso eu tô curioso pra ouvir o Ricardo, porque ele realmente é um super insider dessa indústria, ele viu cada mudança dessas, né, acontecendo, inclusive no Brasil, pensando em ProAlco, em Motor Flex, quer dizer, eu realmente queria estar dentro da sua cabeça agora, Ricardo, pra ver como é que você enxergou todas essas transições, né, porque você, mais do que ninguém, tava lá no coração de tudo isso, né, qual é a avaliação que você faz? Eu sei que precisaria de umas duas horas pra falar, mas se pudesse falar aí cinco, seis minutos, sete minutos, assim, da sua visão, né, da evolução desse mundo de mobilidade com baixa emissão, como vocês acabaram de me ensinar aqui. Então, pegando um pouco do que você repetiu algumas vezes, desse hype, né, desse movimento hype, o que eu sinto é justamente isso, né, ao longo do tempo, participando de todas essas mudanças, a grande diferença hoje é a velocidade com que as coisas acontecem. Essa velocidade é espantosa, porque a comunicação hoje é muito mais fácil, a transferência de tecnologia é muito mais fácil, o que acontece de um lado do globo, automaticamente passa pro outro, até por causa da globalização da indústria. Então, isso tudo toma a gente, assim, de uma forma que não dá tempo nem de respirar, né. Então, essa é a sensação de que nós estamos sendo mais do que protagonistas, nós estamos sendo levados por um movimento, mas o que acontece é que quando a velocidade é muito grande, normalmente você esquece de alguns detalhes, são deixados pra trás alguns pontos importantes que a gente tem que repassar, né. Eu acho que esse momento é o momento de aproveitar tudo o que o resto do mundo está fazendo e faz, e com todas as propriedades, a gente tem que entender que cada um joga com as possibilidades que tem, usando o que tem de melhor, e tentar fazer desse conhecimento global o melhor que a gente pode pro país. Quando a gente fala de China, por exemplo, fantástico, o movimento deles de eletrificação é fantástico, a gente não pode esquecer só que a energia elétrica deles é extremamente suja, né. Fazer um veículo elétrico na China... Queimando carvão. É, se emite muito gás de efeito estufa, já fica com uma mochila de gás de efeito estufa enorme, para descontar depois, e circular com aquela eletricidade que eles têm no país também. Estão trabalhando pra isso, isso não é uma recriminação, é uma constatação, mas isso a gente tem como vantagem aqui, por exemplo. Nós já temos energia elétrica mais limpa, talvez não como a Suécia, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem uma diferença pequena em termos de dimensões, né, talvez a Suécia seja... É, com certeza, menor do que o estado de São Paulo, talvez seja do tamanho da grande São Paulo, enquanto o Brasil tem outro tipo de dimensão. Então, não dá pra aplicar um pra uma as soluções. Mas eu costumo levar as coisas pro seguinte ponto, nós temos que, primeiro, estabelecer o objetivo correto. O que aconteceu nessa corrida é que, muitas vezes, nós passamos interesses na frente dos objetivos. O objetivo final é o baixo carbono. O objetivo final é o controle das emissões de gás e efeito estufa para evitar o aquecimento global. Ponto. O resto, se isso vai ser feito com veículo elétrico, com biocombustível, com hidrogênio... E aí, cada associação vai querer defender o seu caminho. Cada associação... Exatamente. Mas, infelizmente, interesses comerciais que deveriam ser interesses a serem combinados por um bem maior. Eu acho que esse é o movimento que o Brasil tem hoje possibilidade de fazer, porque a gente conta com vários tipos de fontes diferentes, né? Alguns países fizeram uma opção pelos veículos elétricos, até porque não tinha outra opção. Nós temos. Então, nada melhor do que usar essas opções. E aí, entra aquela questão, né? A gente fala muito de veículo elétrico. Eu prefiro falar de veículo eletrificado, porque veículo eletrificado é aquele que a energia chega na roda por meio de um motor elétrico, que é a forma mais eficiente de movimentar um veículo. Primeiro que você não tem todas as engrenagens, câmbio, etc. E, segundo, que é muito importante que quando você freia o veículo, o motor elétrico te dá a possibilidade de recuperar a energia da frenagem. Então, o consumo de energia é muito menor. E você não precisa de uma bateria grande nesse veículo eletrificado. Você precisa de uma bateria pequena para ser um pulmão para movimentar o veículo e recuperar essa energia. Então, a diferença entre o veículo eletrificado e o veículo elétrico, na verdade, está não em como a energia chega na roda, ou seja, da bateria para frente é tudo igual. O que muda é da bateria para trás. Você vai escolher se você quer fazer energia elétrica fora do veículo e usar uma bateria grande para garantir a autonomia do veículo via tamanho da bateria, e isso é um veículo elétrico, ou se você vai produzir energia elétrica a bordo, através de um veículo híbrido, através de uma célula de combustível, através de uma pilha atômica. Que tem muito mais eficiência, obviamente, porque a energia fica meio que autocontida ali no sistema, né? É a questão da eficiência, você tem que saber onde é que você vai medir. Se você medir só no veículo, por exemplo, um motor de combustão interna tem uma eficiência menor do que um processo de geração de produção de energia elétrica no veículo. Agora, se você considerar a produção da energia elétrica, aí a coisa pode mudar de figura, principalmente se a gente estiver falando de termoelétrica. Mas é tudo uma questão também de quanto custa a necessidade. Nós estamos falando de energia elétrica solar ou eólica, além dos processos, quanto de energia elétrica solar é gerado por um painel elétrico? Quando ele é muito bom, 15% da energia solar que bate num painel gera energia elétrica. Mas não faz mal, porque ela é de graça, né? O sol vai brilhar de qualquer jeito. Então, essa questão... Tem lugar que só chove. No Nordeste, a gente tem três sols para cada um, né? E é o lugar onde o vento faz a curva, como eu costumo dizer, vento do sul, vento do norte. Nós temos uma infinidade de possibilidades de energia que nós vamos ter que usar e combinar da melhor forma, né? De novo, temos de forma jocosa, porque eu tenho a mesma dificuldade que a Flávia. Muitas vezes a gente tem termos tão específicos que são difíceis de ser usados assim no dia a dia, né? Eu costumo dizer que a nossa discussão dentro dessas várias formas de mobilidade sustentável é só o tamanho da bateria. O que nós temos que escolher é o tamanho da bateria, porque se a mobilidade vai ser eletrificada, não há dúvida, independente do que você vai pôr no veículo para gerar energia elétrica. Agora, qual é o tamanho da bateria? Depende da utilização. Nós vamos ter situações em que vale muito a pena ter um veículo totalmente elétrico e vamos ter situações em que é melhor trabalhar com um veículo híbrido. Por exemplo, no campo, numa distância grande, tá? Eu vou falar de falar porque você não consegue, vai ter que me abater a tiros. Não, mas é assim que eu gosto, porque a gente tem vontade de falar que a gente tem muita coisa para falar, né? E eu, em geral, me dá uma agonia nos 40 minutos que a gente precisa terminar. Eu já estou com agonia agora, em 20 minutos. Então, vamos lá, porque tem tanto tempo para explorar. Eu queria já transitar um pouquinho para falar de China e de políticas públicas. Eu quero não falar de Brasil, mas eu tenho medo que se a gente começar a falar de Brasil agora, a gente não vai parar mais. Então, eu prefiro já tentar esgotar antes esses temas que eu também acho que são chave, que são a questão da China, que a China tem feito, e também a questão de políticas públicas, que está meio amarrada, ao meu ver, porque acho que a China é um exemplo interessante de políticas públicas em cidades como Tianjin, né? Flávia, me ensinaram que é para falar Tianjin. Tianjin. Eu estou brincando aqui, né? Eu não vou me ensinar. Eu não vou me ensinar. Isso começou quando eu estava estudando a coisa dos celulares lá, que era a Huawei. A Huawei, né? Demorei, assim, meses. Daí, depois vieram me falar que ia ter para Tianjin. Então, tá bom. Mas a China, ao mesmo tempo, é um dos países que mais polui no mundo. Talvez o país que mais polua hoje no mundo, e esse ponto, que vocês estão destacando aqui, é a chave. Porque não adianta você botar uma termoelétrica, a carvão, que gera um gás carbônico desgraçado, né? Veja que eu sou um cara antigo, eu falo gás carbônico, né? Existe mais esse termo, né? CO2, né? Mas aí você pega toda aquela energia que foi gerada de maneira absurdamente poluente para colocar no carro que não emite. Mas o que adianta, né? Porque eu até estava conversando com uma amiga que comprou um Tesla lá nos Estados Unidos, e aí ela ficou chocada, porque eu estava explicando para ela que tem maneiras de você gerar a eletricidade que são altamente poluentes. Então, o fato apenas de você ter um carro elétrico ou eletrificado não resolve a questão, você precisa olhar o sistema como um todo. E aí a regulação tem um papel chave. Então, a China está tentando, ela era o grande vilão da poluição até 2014, 15, no mundo, pelo menos em termos de imagem, acho que ela continua sendo o grande vilão em termos de poluição de fato, mas em termos de imagem ela conseguiu dar passos importantes, né? Todos os planos quinquenais e que ela tem feito em algumas cidades como o Tianjin, que ela acabou elegendo como uma cidade-modelo, tem funcionado. E aí é uma regulação dura, por um lado, para proibir os excessos e também uma regulação que incentiva muita inovação, com muito subsídio, com muito financiamento público, etc. Então, eu queria te ouvir um pouco, Flávio, sobre esse tema das políticas públicas, do que os governos têm feito, do que eles podem fazer. Também, óbvio, se você quiser falar um pouco da China também, porque se a gente ficar sentado esperando, nada vai acontecer, né? A indústria vai buscar o lucro, vai ganhar dinheiro como der dinheiro, a questão é que o governo tem que dar sinais e colocar direção para falar, olha, pessoal, tenta ganhar dinheiro não poluindo, se possível, que a gente vai ajudar vocês aqui, eventualmente com subsídio, para vocês aprenderem e tal, mas se as políticas públicas não se mexerem, minha impressão é que nada se mexe também, né, Flávia? Como é que você vê isso? Perfeitamente, com certeza, né? Eu queria até voltar a entender um pouquinho o que que é, né, o veículo eletrificado, né, obrigada, Ricardo, gostei aí da sua forma de conduzir a conversa, né? Eles são modais de deslocamento, de transporte, e que eles estão deslocando uma tecnologia que já está aí consolidada há mais de 100 anos, né? A gente tem motor a combustão interna dependente de combustível fóssil, que é, de uma forma aí bastante hegemônica, 120 anos, né? Então, colocar uma nova tecnologia deslocando outra, já bem consolidada, e que tem funções sociais atreladas, né? A gente não pode olhar para a indústria, para o automóvel, né, sem considerar que ele faz parte de um contexto muito mais amplo, né, que envolve instituições de ciência e tecnologia, que envolve uma diversidade de players, né, com uma série de interesses, e que a gente tem um aprisionamento, né? A gente costuma usar uma expressão falada de um loquim, né? Que é um aprisionamento nessa tecnologia. Bom, temos uma necessidade de mudar essa tecnologia pelos efeitos, e ao mesmo tempo a gente tem resistências. E aí, a gente tem algumas tecnologias que se colocam com custo ainda muito mais elevado. é só a partir da política pública que a gente consegue trazer, né, trazer respostas a isso. E aí, falando em política pública, nós lá no nosso grupo da Unicamp, a gente desenvolveu ali, é um e-book que está disponível sobre governança e política pública em torno da... Bom, faz a propaganda já para as pessoas que terem interesse e dar uma olhada. Onde acha? Qual é o título? Na Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica tem uma biblioteca e tem muitos estudos, né, que, enfim, que trazem essa reflexão. O nosso... Onde é que acha essa Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica? Onde que eu acho isso? Digitando PNME. Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Exatamente. É uma iniciativa recente, né, tem ali dois anos no Brasil, lançaram o primeiro anuário da mobilidade elétrica, e que traz um pouco de reflexões sobre o que é essa discussão, né. Esse estudo que nós desenvolvemos já foi em 2018, ou seja, já está super desatualizado, porque a política pública neste tema, ela é muito dinâmica. E ela... É necessário que ela seja dinâmica porque ela tem que dar conta dessas mudanças, dessas transições todas, né. E aí, nesse trabalho, a gente levanta que as políticas públicas para o setor começaram nos anos setembro, para veículos elétricos. No Brasil, a gente teve uma alternativa que foi, assim, mais do que bem sucedida, né, que foi o etanol, biocombustível, porque a gente estava tentando trazer resposta naquela época à questão do petróleo, à crise do petróleo. A crise do petróleo. Mas o interessante é que depois se resolveu essa crise do petróleo, né, mas as políticas tiveram continuidade, Paulo, e a gente faz isso. A gente faz o balanço nos Estados Unidos, a gente levanta... Na China, a China entrou mais tarde, tá? A China entrou com política nos anos 2000, mas não parou mais. Sabe aquela questão, né, que a gente... que a gente inveja, né, que é a da continuidade, né, da consistência, da robustez dessas políticas. Então, eu diria que elas são fundamentais para você, enfim, colocar uma tecnologia que é uma tecnologia ainda cara, ou as tecnologias, né, as tecnologias de baixa emissão. A gente não pode esquecer, né, de falar, por exemplo, o veículo hidrogênio, que é uma das possibilidades e que requer ainda muita política. Que tipo de política? A gente tem várias formas de olhar para elas, porque a gente tem políticas que vão adensar a P&D, a pesquisa e o desenvolvimento, a atividade tecnológica. A gente tem políticas que vão olhar para a atividade produtiva. Outras que olham para a infraestrutura, porque o veículo conectado, ele vai conversar com o setor elétrico. Então, ele vai precisar ter essa conexão à rede, né? Como se faz isso? Vai ter que ter o posto de gasolina para botar a eletricidade, vamos dizer. E como você vende energia? Como você regula? Você precisa de regulação. E aí, uma outra que tem sido muito, muito bem sucedida, que não é parte da nossa realidade também, que é a política de incentivo ao consumo. E o que significa essa política? Essa política, ela ajuda o preço do automóvel ficar mais equiparável. Então, muitas vezes, você dá ali 10 mil euros, né, para o consumidor poder comprar um carro elétrico. Tem muito isso na Califórnia, a sua amiga que comprou um Tesla provavelmente usou desses recursos aí, né? Mas aí, eu queria chamar a atenção de algo que você estava falando das emissões, né? Você falou da China, né? E a China se utiliza de carvão. Ainda que a China está numa liderança global em fotovoltaica e tecnologia eólica que é surpreendente, né? Eles estão liderando... Os maiores produtores de painéis fotovoltaicos hoje estão na China, né? E no eólico, eles estão brigando... E o eólico também. Foi uma indústria... Já passaram também. É impressionante. Ela cresceu muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Mas ainda é muito carvão. Mas aí, a gente tem que olhar uma outra dimensão destes modais eletrificados, que é as emissões locais. Então, ok, a geração de energia suja, mas ela está mais localizada. O que muitas cidades... E aí, a gente começa a abrir a política pública, não pensar só em política pública federal, mas política pública de cidades, em que elas estão olhando para a eletrificação por conta da qualidade do ar dos centros urbanos. e muitas cidades chinesas estão com essa direção, né? Enfim, né? Nós estamos hoje fazendo... Ah, desculpa. Mas só para concluir... Claro, claro. A gente está fazendo um estudo agora em que a gente está olhando para 50 cidades no mundo, do mundo todo, de norte a sul, tentando ver como que elas estão, né? Quais são as políticas municipais para olhar para essas emissões locais, né? Então, o carro não circula, né? E no ambiente urbano isso é um problema, né? É acontecido muito no centro de Londres, né? Que é antigo já, a coisa de pedágio do centro, né? Mas eu queria pegar esse gancho até para ouvir do Ricardo, da ótica das políticas públicas, né? O que ele viu, o que ele sentiu na pele do que deu certo, do que deu errado, se a gente tem que ir mais por uma linha de proibição ou de subsídio ou de financiamento público ou de regulação, assim. Quais são os caminhos? Porque quando a gente fala de política pública, existe um oceano de coisas que podem ser feitas. A gente pode fazer compras de governo. Então, em Tianjin, a prefeitura comprou os ônibus, simplesmente. Inclusive, ela turbinou aquela BYD, né? Que é a empresa chinesa que depois que eu fui descobrir que o nome da empresa é Beyond Your Dreams, BYD, né? Que é a grande produtora nacional de veículos elétricos, né? Então, a prefeitura de Tianjin deu uma bombada nessa empresa porque ela encomendou grande parte dos ônibus dessa empresa. Então, está aí um exemplo de compras públicas, como, aliás, acho que a prefeitura de Estocolmo está fazendo também compras públicas dos ônibus movidos a hidrogênio e tal. E eu queria ouvir o Ricardo, mas só uma curiosidade que você falou, Flávio, que eu achei muito legal. Me marcou muito há uns anos atrás a história de que o aeroporto de Pequim, Beijing, Beijing, que ficava fechado por conta de poluição. Os caras estavam chegando num nível de poluição urbana na China que obrigava os aeroportos a serem fechados por falta de visibilidade. Então, veja, os aviões não conseguiam pousar e levantar voo porque a visibilidade era zero por conta da poluição. Olha o cúmulo, o cúmulo da situação de poluição que estava lá na China e acho que não à toa a China tem feito esse movimento com bastante sucesso nos últimos anos, usando uma miríade de armas de política pública para fazer. Mas eu queria ouvir no Ricardo como é que ele, sendo um grande conhecedor da indústria, do intestino da indústria, como é que ele enxerga essa questão das políticas públicas. Como diz um amigo meu, tanto as do amor quanto as da dor. Porque você pode ir pelo amor, você faz ali uma compra pública, dá um subsídio ou você pode ir pela dor. Você proíbe mesmo e fala, aqui vai ter pancadaria. Então, como é que você vê tudo isso, Ricardo? Imagino que você tenha se deparado com milhares de situações, Joana. Ah, sim. Sem dúvida, ao longo desse tempo todo, muitas discussões, seja sobre legislação, inclusive de emissões, participei desde o início do Proconv, e legislação de combustíveis, etc. É assim, né? Uma coisa que eu aprendi ao longo de todo esse tempo é o seguinte, nenhuma legislação funciona se a conta não fechar. Se alguém ficar com com o papagaio e o papagá, de alguma forma, isso não vai funcionar. Pode funcionar por pouco tempo, mas não funciona por muito tempo. Então, a falta de continuidade das políticas públicas mal feitas, ela se dá pelo fato de que não houve equilíbrio econômico, não houve uma distribuição do... Do papagaio. Do ônus, né? E aí fica a distribuição de ônus e bônus diferente. Então, é necessário que, quando você tem uma legislação pública, você tem que equilibrar isso. Você tem que deixar todos os atores participar da discussão para equilibrar isso. Para que isso seja feito, a primeira coisa é estabelecer a regra do jogo. Veja, essa questão ambiental, né? A gente escuta muito falar da emissão zero, veículos emissão zero, mas zero aonde? É zero no escape? Então, se for zero no escape, é uma coisa, mas é isso que a gente quer? É isso que a gente precisa? Ou a gente precisa de veículos de emissão, se possível, até zero em todo o ciclo de vida dele? Então, tem que estabelecer qual é a regra do jogo? É zero medido como? Aonde? A questão de comparação de diferentes tecnologias. Nós temos que trazer todas essas tecnologias para o mesmo ponto no tempo. Porque nós temos teletecnologias que estão estabelecidas há cem anos, que é aquela, aquele par antigo que você tem, que você já conhece todos os defeitos, e não dá mais valor para as coisas boas. E você tem aquela nova conhecida que, ao contrário, sempre tem uma coisa nova a ser descoberta e que deixa você... Você está falando de casamento, Ricardo, ou não? Também, porque nós vamos casar porque nós estamos casados com o meio ambiente. E esse não dá nem divórcio, não tem jeito. Boa, boa. Esse não tem como, né? Então, sabe, fica difícil. A gente tem que trazer tudo para uma mesma situação. Quando a gente fala, por exemplo, motor de combustão interna que tem eficiência baixa, que tem emissões. O primeiro problema não é combustão, é o combustível. Se você usar um combustível renovável, a emissão de gás de efeito estufa é baixa. A emissão local é realmente um problema. mas ela já reduziu muito do que era antes e em alguns lugares ela também não faz, não tem um efeito. Hoje a gente fala muito de zero impacto em termos de motor de combustão interna e não zero emissões. Porque a diferença entre o zero impacto e zero emissões é que não existe só uma fonte de emissões e já existe um nível basal de várias emissões provocadas por várias outras atividades. A gente fala muito de material particulado dos motores, você andando na rua levantando poeira é todo material sólido, fino que quando principalmente quando você respira pode entrar no seu trato respiratório e provocar uma doença qualquer pode ser muito grave. Então existem várias fontes para isso. Então nós temos que estipular regra. Nós temos que estipular olha, nós vamos medir assim a regra de se medir ao longo de todos os ciclos usando tal norma usando tais princípios o que nós queremos qual é o objetivo que nós queremos é isso daqui objetivos reais nós temos que nos desprender dos meios e passar para os objetivos finais e colocar todo mundo no mesmo tempo porque é maravilhoso falar assim não, a partir de amanhã o veículo elétrico zero emissões tá bom mas nós temos condições de trocar tudo de hoje para amanhã e vai apagar o papagaio quanto tempo vai demorar 30 anos nós temos 30 anos para esperar a terra pode esperar 30 anos não pode qual é a solução que eu vou usar até lá qual vai ser a transição como é que a gente junta tudo isso é por isso que eu acho cada vez mais que essa solicitação de eletrificação é uma ponte em que você vai pegando as tecnologias e migrando porque nós sabemos que temos problema com bateria vamos ter problemas com materiais para baterias você estava falando da questão da China se eu faço um pequeno grande parênteses aqui a China deu uma demonstração de que não é à toa que dos últimos 20 séculos eles dominaram 18 é que a gente só viveu nos últimos não presta atenção nisso a gente começa a estudar a história do mundo da Europa dos 1500 pois é porque se a gente prestar atenção os caras de bobo não tem nada então eles estavam a Europa Estados Unidos dos países industrializados dominavam a indústria automobilística com motores de combustão interna daqui a pouco eles passam a ter uma participação cada vez maior e dentro das políticas públicas deles eles levam as indústrias para a China desde que 50% no mínimo da empresa fosse estatal eles treinam todo o pessoal de lá para fazer um produto de cada vez mais qualidade por um preço muito menor do que nos países de origem e daqui a pouco eles eram uma grande ameaça para essa indústria automobilística estabelecida em Europa Estados Unidos e Japão eu ouvi dizer que a BMW já está produzindo os BMW elétricos na China porque o ecossistema tecnológico lá já é o mais rico do mundo ou seja a BMW produz lá porque é mais barato fazer BMW elétrico lá na China mesmo isso é política pública que eles conseguem fazer até porque o sistema político permite que a coisa seja estabelecida de forma muito rápida mas aí o que acontece o establishment a indústria automobilística como um todo fala não, peraí daqui a pouco o cara está fazendo o veículo tão bem quanto eu pela metade do preço eu tenho que achar um outro filão de mercado eu tenho que achar uma outra forma de sair dessa tecnologia vou fazer o veículo elétrico e vou deixar o velho com eles aprender a fazer o veículo com motor de combustão interno eu vou fazer o novo aqui vou falar para todo mundo que aquilo lá não serve mais que tem que ser a minha tecnologia essa é a que é boa essa é a que é a emissão zero e foi um movimento de marketing incrível que foi feito para promover essa solução que é muito boa que tem várias vantagens agora esqueceram só de uma coisa ela dependia da bateria aí o chinês olhou e falou assim ah é você vai fazer o veículo elétrico tá bom quem vai fazer bateria sou eu e hoje 80% da matéria-prima e 68% das baterias prontas vêm daquela região do mundo então de qualquer forma nós estamos na mão deles essa política que eu não vou discutir se está certo ou errado não é esse o caso mas essas políticas é que mudam o mundo essas políticas é que estabelecem o que vai acontecer e é isso que a gente precisa no Brasil sentar e estabelecer uma política e perseguir essa política ser consistente política é uma questão de Estado e não de governo ela não pode mudar a cada quatro anos né então se a gente não conseguir usar trabalhos como a Flávia faz para analisar profundamente o que a gente precisa fazer estabelecer uma política para os próximos 50 anos não vai acontecer nada eu queria eu queria aproveitar esse gancho de Brasil Ricardo eu já vou voltar porque eu quero te ouvir bastante sobre o Brasil e quero ouvir a Flávia agora também ela ela comentou aqui que a BYUD fez um está fazendo os ônibus elétricos em Campinas né a BYUD Beyond Your Dream que surgiu graças principalmente a demanda pública chinesa então num certo sentido e eu eu gosto muito de estudar a China né acho que a China realmente traz novidades incríveis especialmente do ponto de vista de progresso tecnológico e progresso econômico né então tá aí um exemplo de uma empresa que foi fomentada pelo governo chinês com metas bastante claras né de avançar de evoluir na no domínio tecnológico de eletrificação de mobilidade urbana não poluente né e aí a ponto né da gente ter a BYUD em Campinas que é a cabeça uma das cabeças tecnológicas do Brasil né um dos grandes polos tecnológicos do Brasil eu queria ver porque não é uma empresa brasileira plena fazendo ônibus elétricos em Campinas por que tem que vir o chinês aqui caceta né mas enfim então eu queria te ouvir um pouco Flávia sobre como é que o Brasil tá nessa história né o Brasil chegou atrasado chegou finalmente chegou o Brasil já é um pioneiro porque ele desenvolveu o motor flex com o etanol as políticas públicas brasileiras estão tão defasadas ou a gente tá super bem enfim eu queria terminar a nossa conversa aqui fazendo um diagnóstico de Brasil pedindo pra Flávia e pro Ricardo de novo é um pedido de meio assim pra vocês fazerem mágica né pra dar um diagnóstico em cinco minutos da situação brasileira em termos das políticas das capacidades produtivas até porque a gente tem um parque automotivo bastante muito sofisticado aqui e institutos de pesquisa né como até vocês dois são exemplos disso né então como é que vocês veem essa questão como é que o Brasil tá nessa história eu começo? você começa então vou falar rápido aqui porque essa pergunta é tão importante a gente podia fazer o episódio 2 né não faremos aliás faremos porque assim a minha agonia com esses episódios é que o editor me obriga a fazer ele curto porque diz que as pessoas ouvem mais assim mas acho que a gente tem que fazer um só sobre a questão da mobilidade urbana não poluente no Brasil pra falar só de Brasil vamos deixar um gostinho de quero mais mas vamos lá faz umas cenas do próximo capítulo eu sou bastante crítica da forma como o Brasil tá olhando pra essas questões né porque se a gente olha eu acho que a gente tem que olhar né uma coisa mais ampla né não vamos olhar só pro Brasil vamos olhar um pouco do cenário pra onde nós estamos caminhando né e assim concordo com o Ricardo Abreu acho que a gente tem que ter mix de tecnologias de baixa emissão não dá pra gente pensar que o futuro brasileiro vai ser de veículos a bateria e elétricos a gente vai combinar alternativas mas essas alternativas algumas vão ser melhores pra alguns modais e pra outras né você vai ter que pensar em outras soluções pra essa baixa emissão um dos modais né que está bastante bem definido que vai ser a eletrificação é pra ônibus urbanos então como eu disse né a BYD tá aqui no Brasil tá produzindo ônibus elétricos e se a gente olha Paulo para a América Latina né a gente começa a ver também um movimento mais direcionado das cidades caminhando pra essa eletrificação para o transporte público né e aí eu falo que o Brasil a gente tá precisando tomar algumas decisões porque a gente ainda não tem aqui no Brasil a gente não tem metas né a gente não tem estratégias a gente não tem leis a gente não tem uma reflexão sobre esses novos modais de meios de transporte até pra valorizar o que a gente tem em casa que é o biocombustível que é o etanol né a gente não vai ter um grande mercado só dependendo do Brasil né assim não dá nós temos um grande mercado mas é pequeno em relação ao resto do mundo então a gente precisa fazer essa sinalização precisa mostrar né Ricardo Abreu que temos uma solução aqui que ela é limpa num ciclo de vida mais amplo que não se resume só no automóvel então eu acho que a gente tá precisando né eu até usei essa expressão hoje né a gente tá precisando falar mais de política industrial aqui no Brasil né política industrial eu falo todo dia Flávia eu falo todo dia eu vou começar a falar também porque a gente tem que falar da política industrial que é uma política de planejamento de mais longo prazo né que tem essa questão de desenvolver aprendizagens né então acho que é isso um pouco que a gente precisa falar mais desculpa fazer a propaganda do meu livro aqui ó Brasil uma economia que não aprende ó que é exatamente o que eu tô falando e a tese central é do que a gente jogou a toalha da política industrial então exatamente desculpa de fazer o marketing aqui mas é só pra dizer que eu concordo há muito tempo que a gente não tem uma política industrial né acho que a foi um livro que eu já fiz o final mas faço questão de ler viu ah esse eu vou comprar tá bom vou mandar pra vocês não vou mandar pra vocês de presente que é isso pois é mas a gente precisa tentar promover uma mudança mais estrutural mas com direcionamentos né olha eu sei que o tempo tá curto mas não dá pra gente não falar da América Latina em 2018 a gente teve Costa Rica e Chile com o plano nacional de mobilidade elétrica que começa a sinalizar com metas o que que essas metas vão falar né são metas que são mais arrojadas mas pra transporte público urbano né tem lá tem de automóveis tudo mas ainda tem espaço pras outras tecnologias né Colômbia né a Colômbia em 2019 inclusive a emergência climática né que é um dos planos que ela colocou em Bogotá também visando emissão zero em 2035 o Brasil sempre foi um dos maiores exportadores de ônibus para a América Latina sabe onde eles estão comprando ônibus na China né tá vindo tudo da China e nós já temos ali mais de mil né projetos de ter mil e quinhentos ônibus na Colômbia 850 no Chile tá aumentando então acho que falar nesses direcionamentos né falar de um estado regulador né que orienta que fomenta sobretudo desenvolvimento tecnológico eu acho que ainda é uma carência muito grande para Brasil e que falta tá bom eu não quero ocupar aqui quero deixar porque eu quero ouvir o Ricardo também sobre esse assunto vamos ver se o Ricardo nos deixa um pouco mais otimista que eu saí completamente derrubado do seu comentário aqui acho melhor encerrar agora vamos encerrar agora que você vai sair menos triste não vamos lá a realidade é dura mas a gente tem que encarar ela nosso papel eu vou pelo menos trazer à luz a dura realidade a Flávia falou com tanta propriedade sobre essa questão de políticas públicas que eu não vou na mesma direção porque eu não teria muito a acrescentar eu acho o seguinte nós temos que pensar em tudo isso mas nós temos que lembrar que nós temos uma situação conjuntural horrível nesse momento e que não vai melhorar no curto prazo e nós temos que trabalhar com essa nossa realidade não tem jeito eu concordo que ônibus urbano é o caminho para veículos elétricos até porque é o caminho onde a gente vai conseguir distribuir o custo disso talvez de forma mais econômica com a participação do Estado inclusive porque quando você fala Flávia que em outros países se dá aí 10 mil euros para se comprar um veículo elétrico 10 mil euros são 63 mil reais no Brasil você entra na loja então é como na Europa você entrasse na loja e de brinde você sai com o Onyx você sai com um veículo páreo coisa do gênero aqui a gente entra na loja para comprar o Onyx o nosso nível econômico é totalmente diferente então é muito difícil imaginar que você vai fechar essa ponte por causa da questão ambiental nós temos um fosso econômico diante disso e o que me preocupa é que a criação dessas soluções depende principalmente da criação de tecnologia da geração de inovação de tecnologia e de aplicação dessa tecnologia no país a gente sabe que o Brasil continua sendo do ponto de vista acadêmico gerador de muitas boas ideias na universidade nós temos cientistas maravilhosos temos uma produção de patentes muito grande mas um grande efeito de todos esses traumas econômicos que nós temos passado é que a ponte entre a academia a ciência e a indústria o uso prático está cada vez mais débil se é que ainda existe uma ponte está cada vez mais débil nós estamos cada vez mais longe da academia nós estamos cada vez com a academia produzindo mais ideias e cada vez menos indústria e cada vez menos indústria também isso é importante mencionar a indústria está morrendo no Brasil quando a gente fala de indústria a gente tem que lembrar que tem a indústria a produção que coloca o produto na rua mas antes dela tem a engenharia de aplicação que adapta esse produto a engenharia de desenvolvimento que transforma um produto protótipo em alguma coisa que dura e aquela engenharia de pesquisa que faz uma ideia nova que veio da pesquisa veio do desenvolvimento nós estamos cada vez mais só olhando para a produção porque nós estamos vivendo vendendo almoço para pagar o jantar nem comendo nós estamos vendendo almoço para pagar o jantar e na parte da academia com cada vez menos recursos e aonde a gente gasta dinheiro infelizmente nessa produção de protótipos então nós estamos encostando do outro lado se a gente não refizer essa ponte nós não temos saída nós não temos saída nós podemos fazer uma política de papel mas nós não vamos produzir essas soluções e isso me entristece muito porque bem ou mal durante a minha carreira eu passei por fases em que a gente aprendia trabalhando tendo ideias e colocando para funcionar por exemplo os veículos flex por exemplo na minha época o metanol é uma patente mundial que há pouco tempo agora depois que ela caducou os japoneses estão replicando e várias soluções do que nós fizemos aqui por causa até das nossas necessidades nós tivemos uma chance de aprender trabalhando o que essa juventude hoje não está tendo o buraco está cada vez maior nós temos que nos preocupar com isso nós temos que arrumar um jeito dentro dessa política pública de aproximar essas pontas porque de fora se vier vem o produto pronto para a gente comprar é importante é importante mas você quer aprender a pescar ou você quer pagar pelo peixe o resto da vida a questão chave é maravilhoso do jeito que você está colocando porque a questão chave não é a gente importar tecnologia a gente produzir tecnologia o que diferencia um país rico de um país pobre é a capacidade de produzir tecnologias não a capacidade de importar tecnologias exatamente a gente não pode ter salto alto nós estamos num momento que a gente fala assim quando é que nós vamos produzir um veículo elétrico no Brasil olha vai demorar muito mas não dá para a gente pensar o seguinte quando é que eu vou começar a enrolar o motor elétrico moderno que vai ser usado no veículo elétrico que está sendo feito no resto do mundo quando é que eu vou conseguir fazer um inversor competitivo quando é que eu vou conseguir fazer uma bateria pequena que mais tarde vai crescer porque eu tenho lítio aqui eu tenho energia elétrica limpa aqui eu poderia fazer uma bateria mais barata e mais limpa do que feita na China porque eu não preciso transportar o material e tem energia elétrica limpa então não é melhor a gente começar com a bateria pequenininha com um componente pequenininho e crescendo ser humilde mas ir crescendo até chegar numa nova evolução porque se eu quiser só interessa para mim se a partir de amanhã eu usar a última tecnologia que existe no mundo para produzir um veículo completo não vai andar não vai andar então nós temos que ser humildes temos que colocar a nossa perspectiva econômica social dentro dessa análise toda e começar onde der mas começar logo já está urgente já passou da hora não é que já está já passou da hora então não tem jeito não tem jeito nós vamos ter que trocar o pneu do carro com o carro andando mesmo e é uma corrida é uma corrida que a gente já está lá atrás a gente tomou várias voltas já já nós estamos sendo do boxe e já tomamos várias voltas mas olha eu sei que não é minha vez de falar mas está tão boa essa conversa aqui eu acho que a gente tem que pensar que em baterias por exemplo a gente não tem uma rota ainda fechada a tecnologia está se desenvolvendo dia a dia o que a gente não pode já começar do zero tem muita gente que já está bem à frente e é fazer alianças é fazer parcerias essa semana você viu o Ricardo a CBMM comprou 20% de uma startup norte-americana para quê? para trabalhar com o oxo de nióbio em baterias de ítio então quer dizer as empresas estão fazendo parceria com Tesla tem parceria com Panasonic a Oxys também tem parcerias com a aqui no Brasil a Flávia a Flávia está dando uma coisa importante uma coisa da moda vamos chamar assim nióbio maior reserva no Brasil grafeno maior reserva no Brasil níquel nós temos um monte de níquel junto com ferro lítio nós temos condição de ser a quinta reserva aqui é a quinta reserva do mundo em lítio então nós temos chance nós temos o que oferecer para atrair essas tecnologias para cá e aprender com eles não é feio não é feio toda a grande revolução tecnológica a coitada da América Latina forneceu a matéria-prima faz 500 anos que é isso e ela não consegue desenvolver a maldita tecnologia ela mesma de fazer os motores de ter a aprendizagem enfim a melhor data é da matéria-prima desde que fosse feito aqui claro a matéria-prima é baratinha mas vem fazer aqui mas é o que a China fez exatamente isso esse é o modelo chinês como você mesmo estava explicando toda a construção do parque automotivo chinês e agora dos ecossistemas elétricos de tudo de painel solar de eólico e também de carros foi feito com esse condicionante fundamental que é faz aqui e transfere tecnologia aí você usa o nosso mercado usa a nossa mão de obra barata a gente dá os subsídios e dá um monte de coisa para você então o pilar da política industrial chinesa é o que? transferência tecnológica não tem história aliás muita gente vai embora da China foi o caso da Embraer porque fica meio puto que fala puto os caras chuparam a nossa tecnologia e é isso mesmo então mas enfim no Brasil a gente está anos está anos luto mas você deu um exemplo a Embraer que a gente devia multiplicar país afora para tudo para mobilidade como um todo para fazer ônibus para fazer carro para fazer bateria vamos fazer um vamos fazer um tudo Embraer tudo Braer aqui tudo Braer tudo que der para fazer a gente abre as duas grandes empresas que eu admiro hoje no Brasil são a Embraer e a WEG também que está na fronteira dessa questão de eletrificação enfim mas eu estou com agonia aqui pessoal que a gente está quase uma hora de conversa a conversa está muito boa mas já vou deixar aqui uma convocação aqui não é um pedido não para a gente voltar para falar mais de Brasil e das fronteiras que o Brasil pode explorar porque é um mundo que correu muito e nesse sentido a gente está claramente atrasado na corrida mas é um mundo de uma espécie de uma nova fronteira assim de um velho oeste e que tem muitas onde existem muitas oportunidades ainda com espaços abertos janelas abertas que a gente ainda pode entrar se a gente obviamente tiver uma cabeça estratégica tiver uma cabeça de longo prazo de planejamento de política pública que articule o nosso setor privado com essas oportunidades então eu vou agradecer demais aqui vocês de coração foi fantástico pena que realmente o programa é curto toda vez que eu falo isso também o pessoal da editoria me puxa a orelha mas é que é verdade então fica aqui fica aqui já o convite para vocês voltarem e agradecer esse panorama que vocês deram porque realmente foi muito muito legal e acho que quem assistiu a gente aqui quem ouviu a gente vai ter uma visão bastante clara do que está acontecendo aí das oportunidades e dos desafios então obrigado obrigado Flávia obrigado Ricardo agradeço de coração aqui foi um prazer e aí